Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e também quero te convidar você a participar das nossas lives a partir das 8 horas na Twitch. Tem sorteios, tem clã, tiramos dúvidas, dá pra jogar junto, tá? Então vem aqui nas nossas livesinhas aí pra estar jogando junto. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que veio, né? Além, né? Além da nossa Wisp Prime e FM Prime, veio algumas mudanças dentro do jogo do Warframe, tá? Vamos falar um pouquinho, fazer um resumo mais ou menos do que veio pra nós. Lembrando que essa página aqui tem aqui o link aqui no meu vídeo pra vocês quiserem acompanhar com mais detalhes, tá? Bom, em dúvida, assim que você fizer toda a missão de dúvida, gente, na jornada, você vai depois, né? Se você liberar também o Steel Patch, você pode também fazer no circuito ou os Warframes ou as armas em canon novas, beleza? Dentro do circuito no modo Steel Patch, além de ter lá defesa, a gente tinha lá escavação, sobrevivência e sermínio, Agora tem também o modo assassino, né? Assassinato, né? Aonde tem um jacal lá pra te matar. Não é tão difícil, tá, gente? Só fica esperto com as armas, né? Porque se pegar uma meio fraquinha, o bichinho fica chato de farmar, de matar ele, tá? Bom, feito isso, né? Então a gente tem, ó, nossa Wispzinha ali, com a Fumin Prime, boa. Agora o mais interessante é essa parte aqui, gente. Você vê essa arma aqui, ó? Essa arma, não tem ali, em dúvida, quando você entra, não tem as armas do peregrino? Entre elas tem a Sol e Lua, né? São quatro armas. Agora tem essa quinta arma, que é essa aqui, ó, que é um escudo com uma espada, né? Tipo uma massa, né? Massa de mão. E isso aqui, gente, não precisa de maestria. Então minha continha vai ser a zero. Eu tô farmando agora. Assim que estiver prontinho, eu já trago pra vocês os vídeos, tá? Essa arma é muito boa, tem bastante crítico e bastante status. Então mesmo que a massinha baixa aí, eu tivesse uma continha do zero, eu focaria em pegar o culervo. Tá vendo assim, ó? Vou armar e pegar essa arma aqui, ó. Faz um estrago, hein? Pra começar o jogo com isso aí. Culeiro, mas essa arma, cara... Quem sabe, hein? Se lançar pra celular, a gente faz aí um novo Baby Frame, né? Mobile pro celular. Quem sabe, hein, gente? É, pode ser, hein? Eu não prometo nada, mas eu tenho a grande chance, tá? Bom, feito em dúvida, tá? A gente tem agora as novas armas em canon, ó. Ó, novas encarnações Gênesis, né? Que que veio? A Boar recebeu uma versão, tá? Tanto a normal quanto a Prime. A Gama Core. Essa arma eu não joguei muito com ela, não, tá? Mas tem uma arma interessante. Aí tem essa Angustrum, né? Tem a Prisma. Hum, essa arma aqui é uma pistolinha que tem um recuo da desgraça, viu? A nossa Goronzinha, né? Será que vai ficar forte? Vamos descobrir, tá? Esse Anko aqui é uma arma melee, certo? Também veio novos decretos pra dúvida, tá? Eu acho que o mais interessante aqui, gente... Eu acho que essa harmonia aqui, ó... Nefasta. Infligir os efeitos de status glacial e tóxico também... Infligirá o efeito de status viral. Ou seja, é legal. Né? Já tem um combinho aqui. E o interessante que eu também achei legal, ó... Os novos mods de ampliação para o frames. Tá, gente? A gente tem aqui pra Proteia, pro Sevagote, pra Voruna e pro Estianax. Olha o que é legal assim, a do Estianax, ó... A cada lança que atingir o inimigo, considerar 60 de guarda reforçada ao Estianax... E 30 de guarda reforçada aos aliados no alcance da afinidade. Lembra, né? Então, a guarda reforçada, né? Então, seria um novo atributo do seu Warframe. Você tem vida, você tem escudo, né? Agora tem a guarda reforçada. Se você pegar o Culevo, ele só tem vida, mas ele tem guarda reforçada. Ele fica muito tanque com isso. Agora eu poderia colocar isso aí no nosso Inaros, hein? Ia ser bom, hein? Bom, e também veio umas mudanças com eleição... Sabe os atributos de dano? Quando você dá um tiro no inimigo, né? Então, quando você inflige algum tipo de dano, mudaram isso daí. Ficou mais visível. E também, você pode customizar. Agora, quando você pegar e dar um dano... Digamos que eu pego o laçarim, né? Aplico o veneno dela lá, né? E uso a habilidade. Esse dano da habilidade começa a aparecer separadamente do dano da arma. Isso é bem interessante. E você também pode customizar isso daí. E vou fazer um vídeo separado para mostrar para vocês como customizar isso daí. Falou, gente? Então, essas aqui foram as novas atualizações que veio com o nosso... Nessa dúvida, né? Para a gente estar jogando aí com a nossa... Wisp Prime. Falou, gente? Deixa eu ir lá no vídeo. E mais uma vez, espero você... Nossa lives a partir das oito horas, tá? Tem sorteio também, tá, gente? Só colar nossas lives aí, ó. Tem sorteio. E qualquer duvidezinha aqui, ó. Colar na Twitch ali, ó. Twitch barra dan underline robson, tá? Eu estou lá a partir das oito horas. E tem sorteio também. Falou? Deixa eu ir lá no vídeo. Até mais, valeu. Wisp Prime tá bonitinho, hein? Né? Mas essa arma aqui é a que eu achei mais da hora. Essa arma aqui, se eles não mexerem nela, tá forte, viu? Então, se você quer mais se abaixa, gente, vale a pena, em dúvida, pegar essa arma. Uma arma que, ó, nota 10. Isso aí, falou? Deixa eu ir lá no vídeo. Até mais. Valeu, tchau.